Neste domingo, dia 10 de novembro de 2019, foi realizada a grande final da Copa Rural do município de Ponto Novo. No povoado de Nova Represa, foram 14 equipes participantes, mais de 260 atletas, muitos jogos e gols, ali de emoções e alegrias, do início até a grande final, entre Pedra Branca e Pedra Grande. É uma festa muito bonita, tivemos início nessa festa em Barracas, na abertura da Copa Rural 2019, onde lá entregamos também os kits completos de uniformes, para que todas as equipes tivessem também essa oportunidade de participar da nossa Copa Rural. E hoje, com essa grande festa aqui em Nova Represa, muita gente, uma multidão aqui hoje, uma final muito disputada entre a Pedra Grande e a Pedra Branca. A competição que movimentou a zona rural do município foi uma realização da Prefeitura Municipal de Ponto Novo, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura e Diretoria de Esportes. Essa gestão, ela vem valorizando muito o esporte, né? E nós elaboramos esse campeonato rural, escolhemos essa localidade em Nova Represa, uma comunidade que vem crescendo cada dia mais, com o apoio total do nosso gestor, Thiago Benâncio. A gente teve a participação em toda a localidade do município, é onde todos os torcedores participaram, assistiram os jogos, foi uma coisa realmente gratificante, foi um campeonato gratificante para a gente. O jogo foi pegado e ficou empatado no tempo normal por 0 a 0, indo assim à disputa para as penalidades máximas, onde a equipe da Pedra Branca foi a grande campeã. Cara, primeiramente, eu queria agradecer a Deus, segundamente, a minha torcida da barreira, meus jogadores, que eu fui artilheiro, mas não foi individual, foi com a minha equipe. E é assim, cara, um trabalho realizado, um trabalho realizado da Pedra Branca aí, que vem batalhando, como o prefeito falou, comendo pelas beiradas e chegamos lá. É porque é de grande importância, o povo da zona rural também faz parte do nosso município, então o prefeito agiu certo, trazendo a Copa Rural para o nosso município e também trazendo, comemorando a vitória da zona rural, aqui na Nova Represa. A nossa gestão vem investindo muito no esporte a cada dia, não só na realização de campeonatos, como também na parte de quadras cobertas, como nós estamos agora concluindo lá no Oscar Macelo, estamos em andamento no nosso ginásio de esportes, lá no Bairro das Populares, uma quadra aqui em Nova Represa, uma quadra no Colégio Modelo, e vamos continuar investindo ainda mais, com certeza.